A torcida fez a parte bela... FURAÇA! FURAÇA! Vamos chegar? Yes! Bravo, bravo, caralho! Vamos subir, nevo! E vamos, 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 meu leão E vamos, 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 meu leão É por você que eu quero ganhar o final O atura é, o atura é, o atura é A falta tudo, desabata a força de balançar Se da comadre, de bom, de bom, de bom Deixar a lupa, usa ajuda a se buscar Sopa ventura a ira O atura é, o atura é, o atura é O atura é, o atura é, o atura é Foda a minha vida! Foda minha vida! Foda de olho! Pode subir, pode subir com a chave! Chama a bateria pra tocar o chapa da frente! Sai, sai da frente! Sai porque atureixa a paquete! Fala, sai da frente! Sai porque atureixa a paquete! E vamos, 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 meu leão! E vamos, 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 meu leão! É por você que manda até o final! E vamos, 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 meu leão! E vamos, 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 meu leão! É por você que manda até o final! E vamos, 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 meu leão! E vamos, 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 meu leão! E vamos, 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 vamos! E vamos, 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 vamos! Minguém segura a gente! Chama a bateria pra tocar o saca frente! E se lavar o excesso na frente! Sai do pé a dule a chapa quefe! Vamos, vamos, vamos! Amém! 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 É legal! É legal! É legal! É legal! É legal! É legal! Bom dia! O senhor quer ir ao apoio? Ixi! É legal! É legal! Obrigado. 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 Somos o protagonista da nossa história. Chegamos aqui agora, nessa condição, porque nos permitimos entender o que é disputar o Campeonato da Série C. O quão valoroso é o preço de um acesso? Estamos dispostos a pagar por ele? Veja, é nítido que após a nossa conversa ali no campo, tudo vem fazendo sentido. As coisas não influíram a nosso favor. Ouvimos o que cada um tinha a falar. Entendemos o que o outro sentia e seu ponto de vista da situação. O nosso norte foi e está sendo traçado. Temos uma direção a seguir, dia a dia, jogo a jogo, vitória por vitória. Fizemos um compromisso. Seremos os melhores nas condições que nós estamos. Nós nos encontramos em uma posição desconfortável na tabela e que não cabia ao clube, ao grupo. Hoje, temos um novo horizonte a nossa frente. A torcida fez a parte dela, a diretoria dela também, os funcionários, o status do clube, a comissão técnica e nós, os protagonistas desse espetáculo. Pagamos o preço, estamos pagando e vamos pagar pelo acesso. Cada um honrando o seu compromisso, sendo o seu melhor, fazendo o seu melhor, nas condições em que estiver. Por vezes, com mais transpiração do que inspiração. Jogando com alma e verdadeiramente com coração. Vitória por vitória. 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 Amei, vai na testa Amei, vai na testa Amei, vai na testa A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?